Eu sim Tá Você está filmando o nosso churrasco? Churrasco italiano No italiano? Churrasco na lavanderia É Na mar de glas Dá uma olhada Oh churrasqueira Churrasqueira Não é fraco não É cervejaiada Vocês tem que me ver Olha eu aqui Tem que ver se está filmando você Agora ele está Olha Máquina lá vai Olha o radião